Oi gente, ele não fala, é mudo, chegamos no Mariana, eu amo esse lugar, como vocês sabem aqui é muito legal Aqui tá fresquinho até, achei que ia dar bastante calor, mas tá nublado, o tempo tá meio doido A gente acabou de chegar nesse instante, acabei de descer do carro, tava com outra máscara, troquei né, pra botar uma máscara de algum cavalo meu, óbvio Botei a do Máximos, pra combinar melhor com a minha roupa, tá muito linda essa máscara, quem quiser ainda tem ela lisa, não tem mais brilhosa, tá? E fala comigo no Instagram, tá aqui pra vocês Vou mostrar tudo pra vocês, ainda nem vi meus cavalos desse agora, acho que vamos ali ver a prova um pouco, tá na Berta Sênior, tem gente pra caramba Olha, agora a gente tá aqui na arquibancada, eu e Fredinho, sentadinhos pra assistir a Berta Sênior Já tá um pouco mais da metade, mas a Lover Girl vai agora, eu amo assistir as abertas Ela é muito maravilhosa Olha gente, em quem estou montada Na extra, na minha princesinha, ó as orelhas Ela presta atenção em tudo, o tempo todo Ó, ó, qualquer barulhinho, qualquer coisa diferente, ela fica prestando atenção com o seu orelhão pra frente Tá a mãe da orelha, tadiga Tô aqui na P.G. Aquecimento com ela Só andando, porque o Miguel vai montar nela daqui a pouco Agora eu tô montada no meu gordo, no meu godinho No Stony, meu gordelícia Ó, lá agora tá tendo potro do futuro, tô ganhando com 16.800, gente, sensacional, né Eu tô aqui só de olho no Evelino Nossa, eu acho ele muito top, muito, muito, muito top É um potro que ele vai correr, eu não sei se é filho da Rowling ou não Mas ele tava montado em um filho da Rowling Ele é demais, cara Ele é demais, cara Ele é demais, cara Olha como é lindo aqui, gente É porque hoje o tempo tá fechado Mas aqui, um dia de sol, nossa, é lindo demais Esse tanto de árvore Ó, tudo muito arborizado aqui Tudo muito bem cuidado É muito lindo Na outra prova que eu vim aqui, tava um sol escaldante Eu prefiro esse tempo assim pra prova Sem chuva, óbvio Tomara que não chova Tô montada na panda agora do Miguelzinho Oi, meu filho Oi, meu filho Lindo Olha o famous como tá lindo, gente Eu não montei nele hoje porque o Miguel já tinha montado O Miguel montou nele antes Olha o tamanho desse popó Olha o tamanho desse popó Que popózão Que popózão, filho Ele tava aqui, ó Catando alguma coisa pra comer Já comeu a ração toda Já comeu o feno todo Tá doido por um biscoito Ele já veio duas vezes na minha mão Nossa, a minha mão como é que tá suja? Meu filho vai beber água Ao invés de ficar catando coisa pra comer Eu vou pegar um biscoito pra esse Goduce da mãe Eu vou pegar Ei Ei Eu tô na baia do famous fazendo carinho E olha o Stony aqui Stony Stony Cadê? 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 Quem quer biscoito? Quem quer biscoito? Quem quer biscoito, meu mamão? Nossa senhora Até caiu, mamão O biscoito Que gosta, meu filho Você ama biscoito, meu filho Ele não deixa nem eu filmar ele, ó De tão perto que ele tá de mim Calma Que delícia Gente, ele quer pegar até minha pulseira De tanto que ama biscoito Ei Aqui, caiu, ó Caiu seu biscoito Meu Deus Meu Deus Eu amo, mamãe Esse biscoito Eu amo Vamos pegar mais Vamos pegar mais Aqui, filho Delícia A extra é princesa Até pra comer biscoito Ela pegou uns trezinhos aqui De boa Os outros dois são esganados Extra Toma Pega aqui Ó, ela pega um por um Devagarzinho Pega, filha Ah, caiu Acho que ela já tá com um na boca Ó, depois de dar biscoito pras crianças Peguei Peguei os dois Porque a extra é mais complicada Eu tenho que ficar com ela sozinha Depois eu pego ela Os dois pra pastarem um pouquinho aqui Eu tinha pego só o Famous Porque eu não tinha montado nele ainda hoje, né? E peguei ele Só o Miguel que tinha montado Mas aí eu falei Ah, dá pra eu ficar com os dois numa boa Porque os dois são mansos A extra que é mais chatinha Eu tenho que ficar com ela sozinha E eles tão felizes da vida aqui Só que tem tanto mosquito E eu trouxe repelente da droga vet E eu vou pegar pra colocar neles Porque tá tenso Peguei a pincheja Fred me ajudou Fernando tá com um Fred com outro E cheio de mosquito E eu com a pincheja Os três pintinhos da mãe Os três pintinhos da mãe Eu vou pegar pra caralho Escavado aí Não, vai mistir sim Mas anda, hein? Fred Um abraço E aí, galera? Oi. Eu tô muito atacada, gente. Fiquei atacada agora à noite. Não sei por qual motivo. Fiquei atacadíssima. Não sei o que tá acontecendo. Tô perturbando o Fred. A gente chegou no hotel. Ele tá dormindo já ali. Quer dizer, tirando um cochil. E eu tô atentada perturbando ele. Tô atacadíssima. Meu pai foi fumar. Pai vim dormir. Você perdeu no corredor do hotel. Ô, Jesus. É o auge do auge. E olha só. Aconteceu tudo e o Fred continua dormindo. Que sono é esse? Bom dia, galera. Já tô no carro, indo pra prova. Desse povo aqui pegando cerveja. Gelo. Uma doideira. Só preocupação do meu pai, do Fred e do Fernando. É beber. Só a minha, do Miguelzinho. E do Miguel é correr. A deles é só beber e torcer. Os camas derretem. Eu tô achando que essa coroa que nós compramos não vai dar. Até aqui, rapaz. Ah, assim antes? Da caixa? É. Dentro de um povo pra beber. Não tem banho aqui. Não. Aqui vai fechar. Estão à disposição pra beber mesmo. Faz o seguinte. O Fred fica sem beber hoje que aí a cerveja dá. Oi? Tem mais aqui? Meu Deus do céu. Se o Fred não beber, certeza que vai dar. Não é desse gelo aí que nós compramos. Nesse cubo. É um saco branco. E aí, gente. Eu já corro daqui a pouco. Ó, tô com a minha máscara do Femmo. Tô montada no Stony. O Fred tá no Destin, que é o cavalo do Cauã, que tá correndo Jovem A. O Stony tá cagando. Eu nunca vi um cavalo pra cagar tanto. Tem a Jovem A e depois é a Amadojada. Eu sou 4 no Stony. 20 na Extra. 36 no Famous Cat. E Deus me abençoe, né? Olha! Tão vindo? 17,300 no Cauã. Caraca, que top! Gente, o menino que treina lá com a gente. 17,300. Nossa, Fred, o Davi deve tá doido. Nossa, muito top, muito top, muito top. Caraca! Rastou... 335. Caraca! Então, vou voltar. Então, daqui a pouco eu corro. E aí eu venho dar uma notícia pra vocês. Ó o Fredinho aqui. O Stony. E vou ficar mandando aqui de boa. Daqui a pouco o Miguel vai montar nele. Liberou, liberou! Doce! Professor! Doce! 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 17,446. 17,446. 17,446. 1,456. Oi! 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 Oi gente, eu corri e não deu muito bom não, meu melhor tempo foi R$17.400 com o Stoney, o resto não foi muito bom não, R$17.700 no Famous, R$17.600 na Extra, foi meio cagada, mas agora eu vou de novo, meu coração tá disparado, agora é feminino, agora eu tô nervosa, antes eu não tava não, agora eu tô cagada, bem cagada. E aí gente, ó quem tá aqui, meu Stoney lindo e da mãe, corremos, feminino, e nós ficamos em que filho? Você foi, foi nono, nono lugar, ficamos entre os 10, E na Amador, Stoney também ficou em décimo, Stoney me deixou entre os 10, nas duas categorias, meu amor, tô muito feliz, assim, por a gente tá acertando de volta, sabe? Tô dando biscoito pra ele, por isso que ele tá aqui grudado em mim, a gente tá acertando de novo, isso é muito importante, a gente deu uma passada muito boa agora no feminino, muito boa mesmo, a gente errou o terceiro, por isso que não deu um tempo menor, ele tá aqui querendo biscoito, por isso que não deu um tempo menor, porque a gente errou o terceiro, mas nossa, tá bom demais, ele correu muito, foi muito bom, muito bom, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz com o meu amor, com o meu amor que adora um biscoito, adora um biscoito, o que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Esse é o viciado, gente, ele largou o feno dele, verdinho, vou mostrar pra vocês o feno dele, o tanto que tá verdinho, alfafa com feno, alfafa com feno, verdinho ele largou pelo biscoito, ó, olha, 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 o que é isso, filho? O que é isso? Você quer pegar o que tá dentro do saco? Veja, o momento dá, você não vai conseguir pegar sozinha. Vem cá, vem, vem. Oi, que delícia, minha mãe. Eu sou viciado, eu sou. Meu peto também ama um biscoito, ó, ó. Tô sentada na baia dele. Eu amo, ele fica todo sujo, gente, toda vez é isso, tá com os cabelos todos sujos. Ó, ó, ó. Tem moça mesmo, foi muito bem, né, filho? Ele ficou em sexto na Amadou, 17,200, não foi, filho? Não foi, uma passada linda. Vem cá, vem. Nerece muito, muito, muito biscoito, muito, 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 muito. Que lindo da mãe. Eu amo biscoito, mamãe, eu amo. Tchau, tchau, tchau. Ó, com quem eu tô aqui agora, pastando. Já pastou pra caramba, eu tô com ela desde que tava de dia. Agora já até escureceu, né, Extra? E ela tá, que tá aqui do meu ladinho, uma princesa. Uma princesa da mãe. Muito gostosinha. Né, minha filha? A Extra também foi bem, na verdade, na Amadou, a gente não foi muito bem, porque a gente pegou o último do reparo. E a passada não foi boa, assim, sabe? Deu 17,600. Igual o famous também não foi bem na Amadou, deu 17,700. Aí na feminino, graças a Deus, foi tudo certo. Ela deu 17,300, o Stone 17,300 e o famous 17,200. Daí deu certo. Eu fiquei entre os 10 nas duas categorias. E tô feliz, né? Todo dia que a gente ganha, né, gente? A gente tem que ter isso na cabeça. E eu não fico chateada, assim, de não ganhar. Juro pra vocês, não fico. Eu só fico triste quando eu erro, ou quando eu derrubo, ou quando o cavalo erra, assim, um erro feio. Aí eu fico triste, assim, chateada. Mas tirando isso, eu não fico mesmo, sabe? Vim aqui, fiz tudo certinho, direitinho. Meus cavalos estão bem. Então é isso que importa. Tamo com saúde, tamo bem. Eles todos tamo bem, graças a Deus. E acho que, assim, foi um treino pro nacional, né? Porque o nacional, faltam duas semanas só pro nacional. E eu tô bem ansiosa. Então, vai dar certo. Agora a gente tá aqui em mais uma lixo, no caminhão do Elika. A Pira fazendo comida, um pouco papeando. É bom demais isso tudo aqui. O cara colocou um vendedor pra mim, né? Fernanda, você vai matar alguém de safada? Já, já. Ou não. Só dá. Oi, meu amor. O que você fez aí, Stony? Deixa eu tirar das orelhas. Tchau, meu filho, gente. Eu já vim aqui, já dei biscoito, já dei... Qual o nome? Rapadura. E tá essa criatura catando comida, ô garotinho. Agora eu vou embora, filho. Ele não gosta de dar luz na cara dele. Eu vim dar tchau pra eles agora, porque a gente tá indo embora. Vem, moço. Vem cá, filho. Vem. Mamãe tá com a sua máscara, olha. É a máscara do pretinho da mãe. É a máscara do pretinho da mãe. Olha. Você tem uma máscara só sua, meu filho. Igual seus irmãos. Tchau, meu amor. Obrigada por tudo, meu amor. Aí você vai ficar puta de eu botar essa luz na cara dela. Tchau, minha princesa. Ó, como é que murchou a orelha. Ô, bicha amamorada. Tchau, minha princesa. Beleza. Linda da mãe. Te amo. A realidade da competidora pós-prova é essa, ó. Tudo sujo. Ó isso. Sou corajosa, né, de botar uma calça que tem detalhe branco pra correr. Ó. Olha isso. A mão, dê-me livre. As unhas tudo suja. Ó. Nossa senhora. Oi, gente. Os cabelos. Toda descabelada. Olha só. Vamos botar lá? Tudo doido. Vou lá. Não vai, não. Ó. A maquiagem, pelo menos, ainda tá intacta, ó. Eu tô bonitinha, mas o cabelo... Gente, não passa uma escova aqui. Tá muito embolado, muito embolado. E a realidade do namorado da competidora pós-prova, qual é, amor? Cansado? Morto. Moído? Moído. Você fez muita coisa hoje? Não fiz nada. Fez sim. Não fez? O tanto de cavalo que você montou hoje, puxou pra cima e pra baixo pra ajudar? Não é serviço, não. Não é serviço? Não. Ele tá sendo irônico, gente. Sério, ele ajudou pra caramba hoje. Sempre que o Fred vem, ele ajuda muito. Porque, por exemplo, eu corri em quatro, né? O máximo não tá vindo, mas quando era quatro, então era sinistro, né, amor? Porque, por exemplo, na amadora, só tem uma cela pesada. Então, pega um, muda de cela pra correr no outro. Enquanto você vai lá e puxa outro, o outro que acabou de correr, a gente puxa também, porque... Pra descansar, né? Pra ajudar na respiração, a voltar ao fôlego. Então, quando o Fred vem, é uma mão na roda pra gente. Ele ajuda muito. E, assim, o Miguelzinho também ajuda muito na hora que eu vou correr. Porque enquanto eu tô montado em um cavalo, o Douglas em outro, o Miguelzinho tá em outro também, né? O Miguel monta pra aquecer também. E aí, quando o Fred vem, já é mais um, né? Aí o Douglas fica mais livre pra ajeitar os outros cavalos. E a gente também, na hora que o Miguelzinho vai correr, a gente também ajuda. Hoje eu montei também, na Bela. Você montou em algum pro Miguelzinho? Não, você puxou, né? Mô? Ele nem... Ô, Fred, fala aqui direito. Dá pra falar aqui direito? Ele vai correr tomar banho na minha frente. Nossa, porque toda vez eu brigo que eu vou tomar banho antes que ele. Agora ele correu e foi tomar na minha frente, filho da mãe. Então, a gente tá no hotel agora. São nove e pouca da noite. Nove e quinze da noite de um sábado. Como eu falei pra vocês, eu não ganhei, né? Eu fiquei em segundo na Feminino Castrado com o Famous. Não ganhei, mas tá bom, tá ótimo. É assim mesmo. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente não ganha. Mas eu não gosto de dizer tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. Porque, na realidade, não perde em si, né? A gente sempre aprende alguma coisa, sempre. E eu tô feliz com o meu desempenho, pessoal, e o desempenho dos meus cavalos. Sou muito grata por ter os cavalos que eu tenho. Galerinha, então esse foi nosso final de semana. Como eu disse, a gente não ganhou, né? Quer dizer, eu não ganhei. Eu não ganhei, mas foi ótimo. Eu amo estar no Rancho Mariana. Sério, adoro estar lá. É um lugar que eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu não me sinto pressionada. Pra falar bem a verdade pra vocês, tinha tempo que eu não me sentia tão leve numa prova igual eu me senti lá. Eu não sei porque aquele lugar tem, eu acho que aquele lugar, de fato, é muito abençoado. Porque eu me sinto muito bem lá, gente. Eu não fiquei, assim, nervosa. Óbvio que a gente fica um pouquinho, né? Mas nada absurdo. Eu não me senti na obrigação de ganhar nada. Eu tava super tranquila, meus cavalos estavam super bem. Eu tava bem, sabe quando você tá bem? Num dia bom. Então, foi assim. Um final de semana muito bom, muito leve, muito agradável. Foi ótimo. Nós ficamos em sexto, né? Famous. Oitavo com a extra. Nono com o Stoney na feminino. Amador fiquei em décimo com o Stoney. Então, assim, estar no top 10 daquele tanto de mulher boa já é maravilhoso. Porque eu tava correndo ali com simplesmente as melhores do país, né, gente? Nada mais, nada menos que as melhores do país. Apenas. Apenas, apenas. Então, já me sinto muito bem em estar entre elas. É muito gratificante. E isso. Foi ótimo. Agora, a próxima prova que a gente vai é o nacional. Que eu tô, assim, ansiosíssima, contando os dias. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vocês gostam também de assistir vlogs do Rancho Mariana. Porque eu amo estar lá. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E me acompanhar lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!